erva santa, erva cheirosa, erva da graça, erva de colônia, erva de Nossa Senhora e mimo do Brasil ufa, ele não foi para onde eu queria o que? você não sabe do que eu estou falando? sabe aquele cheirinho que a gente encontra nos produtos de limpeza, nos cosméticos? hum? é dele que eu estou falando, é da Alphazema ou mais conhecido como lavanda, assim como você quiser agora vem a novidade ela é o chá que você precisa para dar um sossega nesse seu problema do dia a dia é a calma, a tranquilidade e esse bando de incômodo que a correria traz para a gente isso vai ser jogado para escanteio enxaqueca, dor de cabeça, tosse, TPM, nunca mais além de fortalecer a sua saúde que cai entre nós a gente não cuida muito bem, né? agora vem, vem comigo que eu vou ensinar você a preparar essa belezinha Música 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 para finalizar o nosso chazinho de Alphazema vamos colar hum? que gostoso você pode beber três vezes ao dia delicioso, gente agora aproveita aí, viu? se você gostou é só curtir o nosso vídeo se inscreva no nosso canal e até a próxima Música 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 Música